Dando continuidade a nossa série de vídeos sobre os atores que deram vida ao Coringa, chegou a hora de falar sobre a polêmica interpretação de Jared Leto. Lançado em 2016, Esquadrão Suicida trouxe uma versão ousada e bastante diferente do Palhaço do Crime, gerando reações divididas entre os fãs e críticos. Apesar das opiniões mistas, a atuação de Leto marcou pela sua abordagem excêntrica e visual estilizado, que trouxe novos elementos para o personagem. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 fatos e curiosidades sobre o Coringa de Jared Leto, uma versão que, sem dúvida, deixou sua própria marca no universo DC e continua a ser debatida até hoje. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. O Coringa No rascunho original de Justin Marks do roteiro de Esquadrão Suicida, o Coringa não aparece de fato. Foram as revisões do diretor David Ayer mais tarde que o adicionaram como um elemento fundamental da história. O próprio Leto nem foi a primeira escolha para o personagem, Ryan Gosling havia sido abordado originalmente para o papel. Leto estava tentando o papel titular no filme Doutor Estranho, mas a Marvel queria uma estrela maior para o papel para vender um personagem menos conhecido ao público. Isso encorajou Leto a procurar a Warner Bros e assim ele acabou se tornando Coringa. O comportamento de Jared Leto no set do Esquadrão Suicida se tornou assunto de muita especulação e controvérsia. Rumores circularam sobre os presentes que ele supostamente enviou a vários membros do elenco. Por exemplo, foi revelado que ele enviou a todo o elenco um porco morto, além de preservativos usados. Para Margot Robbie, ele enviou uma bela carta de amor com uma caixa preta contendo um rato vivo. Essas excentricidades deram a Leto uma reputação curiosa e, é claro, como presentes bizarros são muito mais interessantes de noticiar, a imprensa ignorou totalmente os pãezinhos de canela veganos que ele enviou para Margot Robbie. De acordo com vários atores que estrelaram ao lado de Jared Leto em Esquadrão Suicida, ele permaneceu no personagem durante as filmagens. Esse tipo de método de atuação não é tão estranho, mas permanecer no personagem de alguém tão completamente perturbado e maligno como Coringa não deve ser fácil nem para Leto nem para seus colegas de elenco, um fato apontado por Jai Courtney, o Capitão Boomerang, em uma entrevista. Ele confirmou que desde o início das filmagens não viu Leto fora do personagem nenhuma vez, o que significa que ele obviamente ficou muito isolado enquanto dava tudo de si para se transformar no icônico vilão do Batman. Uma das críticas mais frequentes ao Coringa de Leto foi seu visual. Do corte de cabelo da moda, as platinas nos dentes e as inúmeras tatuagens, o design do Coringa foi amplamente criticado ao ser revelado ao público. Porém, o DCEU realmente tinha um bom motivo para muitas de suas escolhas de figurino e maquiagem. Cada uma das tatuagens do Coringa de Jared Leto tinha uma explicação, por menor que fosse, que pelo menos demonstrava que alguma quantidade de pensamento foi colocada em seu visual tatuado. Além disso, os infames dentes de platina do Coringa foram explicados pelo diretor David Ayer como o resultado de ter todos os seus dentes quebrados pelo Batman. A tatuagem danificado que ele usa na testa foi descrita como uma resposta aos seus dentes, provocando Batman sobre os danos estéticos que ele havia causado. Um elemento do Coringa que a versão de Jared Leto se inclinou especificamente mais foi sua natureza criminosa, focando muito mais nas histórias em que o príncipe palhaço do crime é visto como um chefão da máfia no submundo do crime organizado de Gotham, um gangster. As cenas do Coringa de Jared Leto em Esquadrão Suicida trouxeram à mente a personalidade de um mafioso instável, na mesma linha do Tuco Salamanca de Breaking Bad ou Tony Montana de Scarface. Ele não era apenas um criminoso perigoso, mas era temido por outros criminosos perigosos, como claramente demonstrado na cena da boate, na qual sua reputação instável o precedeu em suas interações com outros chefes. O Coringa de Jared Leto foi responsável pela criação da Arlequina de Margot Robbie, uma adaptação fiel e bem recebida da popular personagem. Embora o desenvolvimento do Coringa, seduzindo e transformando a Dra. Harley Quinzel em Arlequina tenha sido abarrotado em um flashback apressado, a sequência ainda é muito boa. Ver Harley mergulhar em um tanque da Ace Chemicals também foi um deleite visual para os fãs dos quadrinhos, e o romance esquisito poderia não ter funcionado tão bem com outro ator conduzindo a obsessão. Se nada mais, o Coringa de Leto pelo menos ajudou a trazer uma primeira representação live-action digna de Harley Quinn. O Coringa é um vilão particularmente cruel, não importa quem o interprete. Dito isso, nenhum Coringa nas telas foi capaz de machucar tanto o Batman quanto o de Jared Leto. Em Batman vs Superman, Bruce Wayne tem uma breve cena olhando para um traje de Robin, profanado com grafite claramente evocativo da obra do Coringa, dizendo, hahaha, a piada é você, Batman. Isso sugere que os eventos dos quadrinhos em que o Coringa espanca brutalmente a segunda versão de Robin, Jason Todd com o pé de cabra, são, de fato, canônicos no DCU. A diferença é que, conforme o cineasta Zack Snyder revelou posteriormente, o Robin que o Coringa matou nesse universo foi Dick Grayson. Apesar de todo o barulho sobre o papel do Coringa em Esquadrão Suicida, o vilão na verdade mal aparece no filme. Leto expressou surpresa e aborrecimento com os cortes de suas cenas. Quando perguntado pela IGN se ele estava chateado com as cenas que foram cortadas, Leto a devolveu com outra pergunta, questionando se existia alguma cena que não havia sido cortada. De sua parte, o diretor David Ayer também expressou arrependimentos sobre o Coringa ser tão tangencial à história. O cineasta expressou que gostaria de ter uma máquina do tempo para fazer do Coringa o vilão principal do longa com uma história mais pé no chão. Batman e Coringa trabalhando juntos não é um tropo que é explorado com muita frequência, mas é sempre uma dinâmica interessante. O mais perto que o público chegou de ver isso acontecer em live action foi a breve interação entre o Coringa de Jared Leto e o Batman de Ben Affleck na Liga da Justiça de Zack Snyder, na qual os dois parecem estar trabalhando juntos em uma versão distorcida do futuro. Nesse mesmo futuro distópico, onde precisam se juntar contra a ameaça maior de Darkseid, Batman carrega a mesma carta de Coringa presa à coronha de seu rifle de assalto, vista na sequência Nightmare de Batman vs Superman, sugerindo que essa cooperação pode ser muito tênue. De acordo com o Hollywood Reporter, Jared Leto ficou furioso quando a Warner Bros. deu sinal verde para o filme do Coringa estrelando Joaquin Phoenix, separado de sua própria versão do personagem. Leto reclamou com seus agentes e supostamente pediu ao seu empresário, Irving Azov, para convencer os chefões da Warner a cancelarem o projeto. Como forma de acalmá-lo, a Warner anunciou um spin-off para o Coringa de Leto em 2018, mas isso não saiu do papel. Após o lançamento do filme de Todd Phillips, que rendeu um Oscar a Joaquin Phoenix, uma fonte disse, como você interpreta o Coringa depois do que Phoenix fez? Ele enterrou o Coringa de Jared Leto. Leto interpretou o Coringa uma última vez para a já citada participação especial no corte da Liga da Justiça de Zack Snyder em 2021. Bom, galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Caso ainda não seja inscrito nesse canal, peço por favor que se inscreva e também acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!